Uma operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e do Paraná desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes na venda de caminhões e carretas A operação Pacaman foi deflagrada hoje depois de três meses de investigação O grupo criminoso contava com seis integrantes do estado do Paraná As investigações começaram depois que um morador de rancharia teve um prejuízo de 14 mil reais Foram expedidos pelas operações três mandatos de prisão e oito de busca e apreensão Agora veja o que o delegado falou sobre a operação Se montou um anúncio, como se fosse um anúncio verdadeiro, oferecendo esse caminhão Os empresários que se interessavam entravam em contato com o telefone da pessoa que se intitulava vendedora Mas ele sempre fazia uma ponte com uma outra pessoa que no caso era essa mulher em razão de financiamentos bancários que deveriam ser quitados antes de poder se efetivar a compra inteira Ela se intitulava advogada da empresa, da instituição financeira e pedia o depósito de um valor para que pudesse ser quitado esses financiamentos e aí liberar o caminhão para a venda E no caso específico desse inquérito realmente foi feito isso Ele depositou esse valor financeiro E a partir daí descobriu-se que na verdade era tudo montado que não havia caminhão nenhum não havia venda nenhuma simplesmente utilizavam-se de fotografias No caso eles se intitulavam vendas de caminhão de cavalos mecânicos, de carroceria de caminhão E a partir daí aplicavam o golpe E aí E aí E aí